Cansado de tanto amar Eu quis um dia criar Na minha imaginação Uma mulher diferente De olhar e voz envolvente Que atingisse a perfeição Comecei a esculturar No meu sonho singular Essa mulher fantasia Dei-lhe a vó de Dulcinea A malícia de Friméia E a pureza de Maria Em Gioconda fui buscar O sorriso e o olhar Entre o barrigo glamour E para a maior beleza Dei-lhe o porte de nobreza De Madame Pompadour E assim de retalho em retalho Terminei o meu trabalho O meu sonho Disfrutou E quando cheguei ao fim Fim diante de mim Você, só você, meu amor E assim de retalho em retalho Terminei o meu trabalho Terminei o meu trabalho O meu sonho Disfrutou E quando cheguei ao fim Fim diante de mim Você, só você, meu amor Merde de mim O que é isso?